Comparativo, Ode e Razo versus Forza. Qual das duas e-bikes vale mais a pena e qual é a mais ideal para você? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo que eu vou tentar te ajudar. Eu sou o Cassio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Eu lembro bem do Shimano Fast ainda 2022, onde a Ode resolveu entrar de vez no mercado das e-bikes, trazendo muitos modelos para nós. 2023 não foi diferente e eles evoluíram ainda mais a sua linha. E agora, claro, que a gente está aí com diversas bikes disponíveis no mercado, principalmente por parte da Ode, que está enxergando um grande filão no mundo das e-bikes, e lançou vários modelos, que claro, podem gerar um pouco de dúvida. Primeiro de tudo, vamos falar aqui então dos quadros. A gente vai ter quadros aqui de ambas bicicletas em alumínio, com o tratamento T6 em alumínio 6061. Quadros já com o sistema UDH, que é o sistema de montagem direta da gancheira, e com o acabamento interno. Então, claro, que a gente vai ver uma grande diferença pela cinemática, pela forma que as suspensões trabalham aqui, sendo a suspensão da Hasso em um sentido, e sendo da Forza em outro. Porém, ambas as bikes têm características claras de enduro, barra trail, então são bikes que são voltadas para o universo do All Mountain, então foge um pouco do XC convencional. Claro que também isso é uma pegada que a gente vai entender, que é uma necessidade do mercado, para a bicicleta de pedal assistido. Então a ideia é subir bem e também descer muito bem, principalmente esse é o apego, vamos colocar dessa forma. Por conta das suspensões, eu vou falar um pouquinho a respeito delas, para depois a gente entrar na parte da geometria, só para a gente poder entender. A gente vai ter aqui duas suspensões dianteiras de 160mm, mas bem distintas. No caso da nossa Hasso, nós temos uma suspensão RockShox 35, que é uma suspensão um pouco mais simples. São 160mm, ela é boost já, mas ela é mais simples em funcionamento, em comparação à RockShox Lyric, que vai ser composta aí na nossa Forza. Então, fazendo uma comparação direta, a gente tem um grande ganho, principalmente de qualidade de material e acabamento, na nossa Lyric, que é uma suspensão mais completa. Porém, e nada perde a 35 para funcionamento da Hasso, em usos mais sensatos, vamos colocar dessa forma. Importante lembrar que para usos mais agressivos, a suspensão precisa sim ser mais robusta. Aqui a gente tem o caso das duas desenvolvidas para e-bike, então elas levam aquele selo de EMTB. E claro que o funcionamento também vai estar atrevado à questão de valor, tem que fazer sentido, não tem como eu baixar muito o custo sem agredir em algum dos itens. No caso da suspensão, a gente tem uma grande diferença. Por conta do choque traseiro, eu vou ter um RockShox também nas duas bicicletas. No caso da nossa Forza, um Deluxe Select. E no caso da nossa Hasso, nós vamos ter um Deluxe Select+. Então, questão de ângulo, de forma de trabalho, acaba mudando bastante. A gente vai entender isso analisando agora a questão da geometria. Por isso que eu deixei esse ponto para depois. Então, em questão de tamanho, tanto a Hasso quanto a Forza vão ter os mesmos 615 milímetros de tamanho. Então, lembrei, top tube, tubo superior horizontal, que vai ser igual. Ângulo de caixa muito semelhante. E também a gente vai ver uma semelhança nas rabeiras. As duas bicicletas vão ter a rabeira um pouco do mesmo tamanho. 486 e 485. Então, não tem grandes diferenças. Mas a questão da formatação, aonde está a suspensão, muda completamente o sistema de trabalho. E o que torna, no caso da Hasso, o entre-eixos mais comprido. Então, o entre-eixos de uma Hasso é 1.285, enquanto o entre-eixos de uma Forza é 1.245. Exatamente 40 milímetros de diferença de uma bike M, tá? O que isso quer dizer? Lá na nossa traseira, eu vou ter, então, o sistema de trabalho da Forza sendo jogado mais para trás, o que torna a posição do piloto mais para frente em comparação à altura do motor. Enquanto na Hasso, ele é mais para dentro, né? Ele fica um pouco mais próximo, mesmo sendo o mesmo tamanho de rabeiro. Então, é como se a gente jogasse um pouco para o outro pouquinho para frente, né? Ficasse mais acima do nosso motor. Isso faz com que o principal questão, né? É que a descida de uma Hasso seja mais confortável. Por quê? Porque ela é mais comprida, né? A gente tem mais abertura de entre-rodas, tornando, então, mais fácil de transpor obstáculos. Isso é como se a gente estivesse num carro grande, né? Aqueles carros antigos, eu gosto de carro, gosto de falar desse termo, né? Se estivesse numa banheirona, naqueles Opalas grandes, eles Santanas, carros grandes mesmo. No caso da Forza, eu vou ter entre-eixos um pouco menor, mas com as mesmas medidas. Então, ela vai ser mais ágil, principalmente para curvas, né? Ela acaba sendo mais confortável para fazer curvas. Claro que ela também vai transpor muito bem obstáculos, porque eu tenho um ângulo de caixa um pouco mais aberto e uma rabeira curta. Em comparação direta com a Hasso, a Hasso vai parecer um trem, né? Enquanto a Forza é mais ágil, a Forza é algo menor para ser controlado. Isso vai mudar muito? De verdade, não, né? Se a gente for comparar dois atletas amadores, aí vai ter pouca diferença. Claro que se a gente for entrar um pouquinho mais em uma prova, procurar um campeonato, buscar um pouco mais de performance, faz alguma diferença. Mas em comparação direta, que a maior parte dos ciclistas usa, né? No intuito de diversão, não vai mudar tanto. Importante deixar esse ponto claro, porque é um ponto mais complexo. Eu acho que quem busca esse tipo de vídeo está buscando mais informação, então é interessante a gente aprofundar um pouco mais para poder realmente trazer essas informações para vocês. E falando então de componentes, né? A nossa Hasso chegou a ser enviada com o Deore no passado, mas agora ela já veio com o Kios, né? Foi um acerto da Oddbus. Afinal de contas, o Kios é voltado para e-bikes e faz toda a diferença, né? A gente tem mais potência, principalmente no motor, e isso entrega mais desgaste nas peças. O Kios foi pensado para isso. Então, vamos deixar o Deore de lado, né? Existem ainda versões com Deore, mas é mais comum encontrar com o Kios. Aqui nós temos o Kios, o 6.000 de 11 velocidades, que é o mesmo que compõe a nossa força. Então, eu tenho a mesma distribuição de marchas. E como eu disse, né? Faz muito sentido, principalmente pela questão do desgaste prematuro de peças e pelo fato do Kios, mesmo sendo mais pesado, ser mais durável e mais voltado, né? Já foi pensado, então, nessa questão de ter mais potência no motor. E também por conta dos freios, eu tenho uma semelhança, né? Aqui eu vou utilizar o 4.120 Deore, né? De quatro pistões com rotores, né? Discos de freio de 203 milímetros. A antiga Haas chegou a ser enviada com SRAM, mas eles optaram por utilizar Shimano nas novas, né? Que vieram. O que torna um grupo em freio, na parte dos componentes, muito semelhante, né? Não temos grandes diferenças de uma bike para a outra. Depois, sim. Aí, quando eu vou falar de motorização, daí eu vou ter uma grande diferença por conta da Forza, que vai contar com um motor Shimano EP6, que é um motor de 85 Nm Torque e Força e uma bateria de 630 Watt-hora. E, no caso da nossa Haas, nós vamos ter um motor ODT110, que é um motor que tem 110 Nm Torque e Força e uma bateria de 705 Watt-hora. Agora, fica um pouco difícil de dizer o que é melhor e o que é pior, né? Isso aqui é uma questão de escolha. Por um lado, eu tenho um motor Shimano, que tem mais assistência, que é mais conhecido e mais renomado no mercado, porém tem menos torque e força, né? Não é tão potente. No outro, eu tenho o ODT110, que me oferece, então, mais níveis de assistência, me oferece mais potência e, inclusive, uma informação bem importante, né? A Haasu possui a capacidade de liberação do motor, que é até 32 km por hora, de uma liberação de chegar até 45 km por hora, enquanto a Shimano só limita nos 32. Então, isso é um processo, né? Ela não vem de fábrica com essa liberação. Isso é um processo que você vai fazer na sua bike shop, vai fazer na sua oficina de confiança, desde que ela seja uma bike shop que tenha, né? O material necessário para poder fazer essa liberação. E esse é um ponto importante, já falando desse eixo, né? No caso do nosso patrocinador, da Netbike, é um Shimano Service Center e também é uma revenda Diamante Plus da Odd. Então, eles têm essa liberdade de fazer essa autorização, então, de fazer essa autorização de motor, tanto na Haasu quanto na 8.2, que tem o mesmo motor, Odd T110. Daí, sim, libera para 45 km por hora. Claro que isso vai baixar um pouquinho a autonomia, né? Mas aí, se entende que um carro que anda mais rápido gasta mais gasolina. Então, basicamente, a mesma lógica. No caso da nossa Forza, voltando para a análise, né? Nós vamos contar, então, com o motor Shimano com três níveis de assistência. Enquanto na Haasu são cinco, né? São cinco modos de trabalho. Em geral, a questão da motorização é muito semelhante e a questão da bateria também. Por quê? Porque no caso da nossa Forza, mesmo sendo menos Watt-hora, né? Eu tenho uma bateria um pouquinho menor, eu consigo ter mais autonomia. Principalmente pelo fato de como ela trabalha. No caso da nossa Haasu, eu tenho mais bateria, a bateria é maior, mas por ter cinco níveis de assistência, ela distribui de maneira mais desigual, vamos colocar assim, os níveis de cada assistência, tornando a bateria muito volátil, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho conhecidos que pedalam tanto com a Forza e tanto com a Haasu, e cada um me traz uma experiência de uso na hora de falar de autonomia. O que o site indica é cerca de 60 km no modo Eco, que é o modo mais econômico. Porém, eu já tenho relatos de ciclistas que usando a assistência conseguem fazer 120, 130 até 140 km com altimetria, utilizando o modo econômico. Por que dessa variação? Mais uma vez, o sistema de motorização é integrado, então não é um motor que simplesmente vai fazer força, ele vai entender aquilo que você está fazendo para poder te auxiliar de acordo com a sua necessidade. Por isso, a variação na autonomia é tão grande, ela pode sim atingir grandes distâncias de acordo com aquilo que o ciclista faz, né? E claro que também, se você quiser realmente gastar energia na bike e fazer ela render menos, você vai fazer um pedal com mais constância, uma velocidade muito mais alta, mas vai gastar mais bateria. Então, é importante deixar esses aspectos bem claros. No caso da Haasu, o aspecto da bateria também se diminui pelo fato do limite da velocidade, né? Que passa a ser 45 km por hora, então eu tenho mais velocidade que eu consigo atingir, mas gasta mais bateria e é importante deixar esse ponto bem claro. Por conta de componentes, eu tenho uma semelhança muito grande aqui, são as bikes da mesma empresa, né? Então eu vou ter os mesmos aros, aqui no caso a Audi utiliza Alex Rins, que são aros robustos, aros bem pesados, né? No caso aqui, para aguentar a mesma pancada. E pneus Kenda, né? A Audi tem utilizado o Hellcat e o Nevegal, que são pneus 29x2.60, com bastante cravo, bem cravudão mesmo, para, claro, né? Aguentar o tranco aí num terreno mais barrendo, num terreno com um pouco mais de lodo e tudo mais. Pneus já pró-tubles, aro pró-tubles também, natural que você faça tubles numa bike como essa, inclusive na utilização de Defender, que também protege muito o ar de pancada, de batida e tudo mais. Você consegue usar menos pressão no pneu. Pneus que dão bastante aderência, como eu disse, né? Eu já tive a oportunidade de testar as duas bicicletas e é incrível, né? Elas corrigem muito bem o terreno, te entregam muita segurança, principalmente para descidas mais agressivas. Por conta, então, da parte de componentes, no caso da Forza, eu vou ter Race Face, marca muito conhecida, principalmente no meio do Downhill, né? Galera que é mais do hardcore mesmo, né? E no caso da Razo, eu vou ter os componentes da marca Exo, ou Exo, que possivelmente é uma submarca que a Audi está importando, né? Trazendo diretamente aí de fora para o Brasil. Aqui eu vou ter guidões um pouquinho mais largos, com mesas curtas, né? Natural, como eu disse, característica de bike de Enduro. Quanto mais curto, menos alavanca de guidão, mais fácil de controlar o equipamento, principalmente numa descida mais longa. Posição de pilotagem vai de acordo com cada ciclista. Tem casos aí de cara que troca, né? O guidão acaba botando um Race um pouquinho mais alto, deixará um pouquinho mais confortável para o seu uso, e isso é muito particular. Em matéria de componentes, como eu disse, né? São muito semelhantes, não tem grandes diferenças. Claro que vai ter uma diferença ou outra, mas nada que seja realmente gritante. O que eu posso trazer para vocês é o aspecto do geral, né? Tem que entender o que cada motor oferece e o que cada bike vai te oferecer em relação ao uso. Por quê? A questão do preço se assimila bastante. Eu tenho aqui hoje a Forza, a R$35.490, enquanto a Haso, R$29.990. Mas, Cassio, são R$5.000? Sim, eu sei que são R$5.000, mas eu também entendo que você que está aí do outro lado pesquisando misfitas elétricas, já está com algumas coisas pré-definidas na sua vida, né? Começa-se num valor mais alto, então existe um investimento maior para poder chegar nesse nível e aí quando você chega numa casa de valor um pouco mais alta, você já consegue fazer um balanço do que você tem de opções, né? Então, por vezes, uma negociação um pouquinho mais apertada, por vezes, o pagamento ser à vista ou ser a prazo, tudo isso faz com que o valor consiga se aproximar tanto que vale a pena, né? Por isso que você tem que sobresar. Se a Forza, que é um investimento um pouquinho mais alto, vai entregar mais qualidade para o que você precisa ou se a Haso, que é o melhor custo-benefício hoje do mercado, vai atender aquilo que você também vai precisar. Esse vídeo, ele serve mesmo para gerar essa confusão, vamos colocar assim, mas é uma confusão em bom sentido, né? Eu trouxe uma análise bem completa dos equipamentos e eu vou deixar vocês escolhendo o que vale mais a pena. A questão do valor, claro que existe sim uma diferença, eu entendo que não é um valor barato, não é um valor pequeno, né? É o valor de um carro popular, mas vamos falar de equipamento, né? Vamos falar do que o mercado oferece hoje, nessa faixa de valor, em bikes importadas, galera, é muito mais alto. Então, a Ode, por ter uma apresenta grande no mercado, fez essa mudança, tornando, inclusive, a opção dos seus concorrentes aí de baixar valor, então eu estou vendo isso acontecer. Outras marcas, estão fazendo uma redução gradativa de preços, principalmente por causa da Ode, né? O posicionamento da Ode, a Ode hoje é uma das maiores do Brasil, então, realmente, ela abala as estruturas do mercado e quem ganha, ao final de tudo, é o ciclista, é o usuário, né? Porque a guerra de preços entre as empresas faz com que a pessoa, na hora de escolher, tenha mais opções, né? Oferta e procura, então, uma lei bem básica aí do mercado, que, claro, torna mais fácil na hora de fazer a escolha. O que é difícil é saber o que é melhor em cada componente, por isso, esse vídeo serve exatamente para você que chegou até aqui. Saiba que deu muito trabalho para produzir esse conteúdo, por isso que ele traz muitas avaliações, diferente de uma buscata convencional, buscata analógica, existem muitas outras aspectos que eu preciso analisar aqui para vocês, então, já vale o like, né? Se você gostou desse conteúdo, já dá like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já manda ele para aquele amigo que está procurando uma e-bike e não sabe qual bike pegar, porque faz toda a diferença para nós poder continuar, né? Produzindo conteúdo para vocês e eu quero aprofundar cada vez mais o universo da e-bike, o universo que está sendo um pouco explorado no Brasil e em breve eu acredito que vai ter muito ganho, vai ter muita gente entrando nesse mercado, porque é natural, né? É uma tendência que vem crescendo a cada dia que passa. E eu tenho me aventurado cada vez mais no mundo das e-bikes, gosto bastante e eu acredito que vá ter muito adepto no futuro. Lembrando então que o nosso patrocinador, que eu já falei aqui nesse vídeo, o Benet Bike, tem um preço especial para quem assistiu esse vídeo, exatamente, esse vídeo ele serve para quem realmente está procurando, está atrás do conteúdo e entrar em contato com os nossos colaboradores lá da Benet, um dos nossos parceiros comerciais, vocês vão ter um atendimento super especial e um preço que realmente é incrível. É um preço que vale muito a pena para qualquer um dos dois modelos. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.